Olá galera, tudo bem? Para você que não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e vamos nessa, beleza? Então, se perder muito tempo, eu vou respondendo aí em vídeo a pergunta do DJ Basílio Silva, que é um inscrito meu, beleza? Ele fez a seguinte pergunta, faz aí como transferir do Bradesco para o Inter. Então, ele fez essa pergunta referente à transferência que eu fiz do Inter para o Bradesco. Então, ele quer que eu faça ao inverso, para ele ver como é que funciona, beleza? Então, vamos nessa, beleza? Para você que não é inscrito, se inscreva, deixe seu like mais uma vez e vamos para o vídeo, beleza? Então, eu vou lá no meu Banco Bradesco, cadê o aplicativo? Lembrando que eu vou deixar aí na descrição, galera, o aplicativo do Banco Bradesco para vocês abrirem sua conta e o convite do Banco Inter, tá? Lembrando que o Banco Inter é o banco totalmente digital, isento de tarifas e anuidade e também possui cartão de crédito internacional sem anuidade, beleza? Então, está aqui, para vir no Bradesco aqui, galera, só um negocinho rapidinho aqui, eu clico aqui, acesso à conta, tá? No meu caso, a minha já está configurada aqui, já vai direto para o acesso com digital, tá? Configurei ela no primeiro acesso. E a digital é só para celulares que possui digital, tá? Então, está aqui, como vocês podem ver, eu tenho um saldo de R$190,00. Uma coisa que eu não gostei do Bradesco, vou abrir essa conta pela internet aqui, tá? Vai ter o link do vídeo aí na descrição também, o primeiro vídeo que eu fiz. A primeira vez que eu coloquei R$20,00 aqui, eles comeram R$10,00 meu e falou que era sobre o cadastro, né? Relação ao cadastro que eu fiz no Bradesco, abertura de conta. É beleza. Aí eu pus mais R$200,00 aqui e eles comeram mais R$10,00, tá? Aí eu entrei em contato com o pessoal do banco e eles dizem que é taxa desse banco aqui, tá? Mesmo abrindo pela internet e solicitando a, como que se diz, a conta. Aquela conta que você não paga por mês, serviços essenciais e eles estão cobrando, tá? Depois eu vou entrar em contato com eles novamente, perguntando em relação a isso daí. Então, beleza. Então, vamos lá. Para fazer transferência, já aqui de cara, vocês vão clicar aqui em transferências, beleza? De transferência, vocês vão vir para cá, para outros bancos, DOC e TED, beleza? Então, vai abrir aqui, ó. Tá aqui para você ver as listas de bancos cadastrados. Vou clicar aqui para vocês verem. Então, tá aqui, ó. Nenhuma lista cadastrada. E essa lista aqui é para as transferências que você já fez anteriormente, tá? Por isso que não tem nada aqui. Então, tá aqui, ó. O que vocês vão fazer? Se a outra conta que vocês for fazer a transferência for de vocês mesmos, vocês vão deixar aqui, ó. Vai marcar essa opção aqui, ó. Mesma titularidade. Agora, se for para outra pessoa, deixa aqui mesmo, ó. Titularidade diferente. Como é para uma outra minha conta, eu vou marcar a mesma titularidade, beleza? E lembrando que eu vou deixar meu WhatsApp também na descrição do vídeo para tirar qualquer dúvidas em relação a este vídeo aqui e a qualquer vídeo que eu tenha feito aí, tá? Aí vocês vêm aqui, ó. Informe o código do banco. Se vocês não souberem, vocês vêm aqui, ó. Lista de bancos, tá? Eu já sei qual que é o código do Banco Intermédio. Só que eu vou clicar aqui em lista para vocês verem. O do Intermédio é 077, beleza? Só vocês rolar aqui e virem lá no... Vai seguindo por... Por... Por sequência aqui, tá? Aqui, ó. Banco Intermédio 077. Marca ele e clica em continuar lá embaixo. Então, tá aqui, ó. Então, já apareceu aqui, ó. O 077, tá? Aí vocês vêm aqui em agência. Digita agência. Agência sem dígito. E aqui a conta com dígito, beleza? Então, vou digitar aqui. A agência minha lá é 0001. O Intermédio só tem uma agência porque ele é digital, beleza? Só tem essa daí. Conta com dígito. Então, vou digitar aqui. 09515. Digita tudo junto, tá? No caso aqui, a conta com dígito, beleza? Como vocês podem ver, a conta é separada do dígito por um tracinho. Mas aqui tem que digitar tudo junto, tá? Deixa eu conferir se tá certinho. 09515, beleza. Isso daí. O valor da transferência aqui, galera. Vou colocar o valor que vocês quiserem aí. Vou colocar apenas R$10, tá? Então, tá aqui, ó. Data do débito. Deixar pra hoje mesmo. Agora, se vocês quiserem agendar essa transferência, tipo, quiser que essa transferência seja concretizada no outro dia, automaticamente, vocês colocam aqui. Aqui é agendar e colocar a data que vocês quiserem. Então, vou clicar em continuar lá embaixo. Continuar, galera. Debitar esse valor da conta corrente, tá? Essa conta que eu tenho aqui no Banco Bradesco é uma conta corrente, beleza? Se a conta de vocês for poupança, aí vocês vêm cá e marquem essa opção aqui, ó. Poupança. Que é debitar. O dinheiro vai sair, vai ser debitado da conta corrente ou conta poupança e tal, beleza? Clica em continuar. Feito isso, tá aqui, ó. O tipo da conta de crédito. Aí vocês... Que é essa opção aqui, ó. Vocês clicam aqui nessa... Nesse... Como que se diz aqui, galera? Nessa setinha pra baixo lá e marca aqui, ó. No meu caso, minha conta é uma corrente individual. Já tá marcado aqui, ó. Beleza? Tipo de transferência. Aí você marca TED ou DOC. O TED, galera. A transferência sai da mesma hora da sua conta e vai pra outra conta. Não necessariamente o dinheiro vai cair na mesma hora, mas ela cai no mesmo dia na outra conta, tá? Agora aqui, a DOC aqui, ó. É 24 horas pro dinheiro cair na outra conta, tá? Então vou escolher a TED aqui. É o mesmo valor, tá? Vou vir aqui em finalidade, tá? Vou escolher lá. Transferências entre contas, mesma titularidade, tá? Caso... É aquela coisa que eu falei pra vocês. Se a outra conta que vocês for transferir e for suas mesmo, você vai deixar essa primeira opção marcada aqui. Agora, se for pra outra pessoa, vai aparecer aqui também, ó. Transferência entre contas. Vai aparecer outra opção aqui. Transferência pra conta diferente de titularidade, tá? Aí se vocês quiserem repetir essa transferência, vocês marquem essa caixinha aqui. E vai... Provavelmente vai abrir uma... Uma opção de você marcar a data pra transferir ela numa outra data. Ou todo mês nessa mesma data, tá? Aí eu vou clicar em continuar. Não tenho interesse nessa opção, não. Vou fazer somente uma transferência. Então, apareceu aqui, ó. Pra mim confirmar a transferência, é só de colocar o dedo aqui no meu smartphone, que é onde que lê a impressão digital. Caso os seus não tiverem impressão digital, vai pedir pra vocês digitar a senha do cartão ou senha do aplicativo, tá? Então, tá aqui, ó. Apareceu um pin aqui, ó. Aí eu vou clicar aqui, tocar nele pra auto preencher lá, ó. O valor dessa transação tá aparecendo aqui, 9,70, tá? Se for DOC também, eu tô fazendo a TED, vai ser o mesmo valor. Eu vou clicar em confirmar. Então, tá aqui, ó. Transação efetuada. A transferência será efetuada na data mediante saldo disponível. Vamos conferir. Hoje eu tô fazendo esse vídeo no dia 19 de setembro. Então, o dinheiro já saiu da minha conta e tá em destino pra outra conta, beleza? Caso vocês quiserem salvar o comprovante, clica aqui em compartilhar. Caso quiser só visualizar, clica aqui em visualizar, beleza? Em compartilhar aqui, galera, ó. Vocês vão clicar em compartilhar e vão mandê-lo pra o e-mail de vocês ou qualquer outra rede social que vocês tiver para visualizar ele posteriormente, beleza? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like. Qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp aí. E os outros links dos outros vídeos vai estar aí na descrição também, tá? Então, espero que fique com Deus. Tenham gostado do vídeo e fui!